Bom, vamos dar início ao nosso evento, são 9h05, nós temos aqui uns participantes entrando na sala, uma parte do público já está entrando aqui. Sejam todos muito bem-vindos, para quem não me conhece, eu sou o Eric Coioli, sou um dos sócios da área de Direito Bancário e Mercado de Capitais do EBSO Advogados. E eu queria dizer que é uma grande alegria que começamos esse nosso webinar de hoje, que é sobre o novo normal no mercado de capitais. Este é o nosso segundo encontro do nosso ciclo de eventos sobre transformação digital dos mercados financeiros de capitais. O nosso primeiro evento aconteceu há 15 dias atrás, que foi sobre o Open Banking, que foi recentemente regulado pelo Banco Central. E nós manteremos uma programação de encontros quinzenais, sendo que o nosso próximo encontro vai ser no próximo dia 16 de junho, ele vai ser sobre títulos eletrônicos e duplicatas escriturais. Antes de mais nada, em nome do escritório, eu gostaria muito de agradecer a participação de todos e a presença dos nossos panelistas, em especial a Silvia Vilas Boas, que é gerente jurídica e compliance officer da LUPAR, que foi uma das primeiras companhias abertas a fazer uma Assembleia Geral ordinária, uma IGO em formato totalmente digital. E ao Ricardo Vasconcelos, que é a rede da área de Mercado de Capitais da Easy Invest. Então, muito obrigado pela participação de vocês. Ficamos muito felizes e gratos pela contribuição. Eu gostaria de avisar a todos que este evento está sendo gravado e está sendo transmitido ao vivo pelo YouTube e, posteriormente, o material vai ser disponibilizado a todos os ouvintes. A gente vai ficar muito feliz com a interação de todos. Então, logo quem tiver dúvidas ou intervenções, pode fazer o uso do Q&A, que vocês vão encontrar no canto de baixo da tela de vocês. Para vocês podem usar a ferramenta para poder fazer perguntas. Ainda nesse período de pandemia, nós temos promovido uma ação de divulgação das instituições que são apoiadas pelo escritório, para quem tiver condições também possa contribuir. No evento de hoje, a gente está promovendo a Somar Brasil. A Somar é uma instituição internacional que tem presença em alguns países da América Latina e que ela cuida do acolhimento de crianças jovens e adolescentes com o intuito de trabalhar a formação integral e desenvolvimento socioemocional dessas crianças. Eles têm um trabalho muito bonito. Aconselho quem tiver interesse de entrar nas redes sociais a Somar para conhecer um pouco mais do trabalho deles. E, obviamente, quem tiver condições e a possibilidade de poder ajudar a Somar, sem dúvida nenhuma, vai ficar muito agradecido. Bom, eu, dando início aqui aos nossos trabalhos, eu diria que, enfim, há pouco mais de dois meses, nós vimos aqui enfrentando uma pandemia que ela tem provocado, sem dúvida nenhuma, profundas transformações sociais e econômicas. O mundo que a gente conhecia até fevereiro, ele já não existe mais e talvez não exista por um bom tempo. As restrições que são impostas pelo isolamento e o distanciamento social, ele acelerou diversos processos de transformação digital em vários negócios, em várias indústrias, vários setores da economia, de forma a permitir a quantidade de negócios, inclusive a criação, talvez, de fontes alternativas de receita, e sem contar a criação de novos hábitos que nos levam a falar algo que já se tornou um lugar comum, um novo normal. Obviamente, com o mercado de capitais, ele não pode ou não poderia estar imune aos efeitos dessa pandemia. Então, algumas medidas urgentes foram necessárias para a adaptação a esse período, por iniciativa do mercado e também do regulador, como a flexibilização de regras, de prazos para cumprimento de obrigações, a própria realização das assembleias digitais, não só as assembleias de acionistas, mas de debenturistas, de crisistas, crasistas, etc. Assuntos esses que nós já tratamos, inclusive, em outros webinars já patrocinados pelo escritório. Mas acho que a questão que se coloca aqui é como tem sido essa experiência e o que vem para ficar. Quais são os desafios para o futuro do mercado de capitais? Então, acho que são essas as questões que a gente espera que ouvi dos nossos panelistas hoje. Então, para dar início aos nossos trabalhos, eu queria passar a palavra aqui para o meu sócio, José Alves, ele vai ser o nosso mediador do evento. Zé, a palavra é toda sua. Obrigado, Eric. Bom dia a todos. Bom dia, Amanda, Zé Roberto, Silvia, Ricardo. Obrigado a todos pela presença, que nos acompanham aqui pelo Zoom, pelo YouTube. Acho que o Eric resumiu bem o tema aqui. A gente está promovendo esse ciclo de encontros sobre a transformação digital do mercado financeiro, do mercado de capitais. E o tema que a gente vai abordar hoje, que é o novo normal no mercado de capitais, é super importante porque, como a gente sabe, a nossa vida já mudou e agora a gente vai entrar numa fase de adaptação a essa nova realidade. combinando um pouco a dinâmica aqui do nosso encontro, a gente vai ter quatro exposições, da Amanda, do Zé Roberto, da Silvia e do Ricardo. E nos intervalos entre essas exposições, a gente vai abrir um tempo para dúvidas aqui pelo Zoom e recebidas pelo YouTube. Uma, duas perguntas e no final da exposição a gente abre para mais questionamentos, só para a gente ter essa organização em mente. Amanda, eu queria começar com você, te perguntando como ficou a regulamentação das assembleias digitais e como essas assembleias vão funcionar daqui para frente. A palavra está com você. Obrigada, Zé. Bom dia a todos. Acho que com relação à regulamentação das assembleias digitais para as companhias abertas, a grande inovação que a gente teve foi a instrução 622 da CVM, que alterou a 481, que já era a instrução que tratava das regras para a realização de assembleia geral de acionistas, incluindo essa nova modalidade. Acho que como a Erika mencionou, é importante pontuar aqui que foi uma resposta muito rápida da CVM para os pedidos do mercado e para as discussões que se desenvolveram logo no início da pandemia. Porque se a gente parar para pensar, aqui no Brasil a gente começou a adotar essas medidas de distanciamento com mais rigor, no início, meados de março mais ou menos, era uma época em que as companhias já estavam se organizando ali para realizar suas AGOs em atenção ao prazo legal. E a dificuldade que se tinha era de compatibilizar o respeito às medidas de distanciamento, até como forma de preservar bem-estar e saúde de todos os participantes, acionistas da assembleia, com a necessidade de se cumprir uma obrigação legal dentro do prazo dos quatro meses previstos na lei das S.A. Só que o problema é que, diferente de todos os outros setores, que a gente conseguiu, em alguns casos, rapidamente se adaptar a essa nova realidade e, por exemplo, a adoção de home office e início de todas as reuniões por meio de videoconferência, por exemplo, no caso das companhias das assembleias, a gente tinha um impedimento legal, porque a lei das S.A. previz pra essa mente que as assembleias tinham que ser realizadas na sede da companhia, exceto por motivo de força maior, mas aí nesses casos deverão ser realizadas em outro espaço, em outro local, na mesma localidade, no mesmo município. Então, sempre levando a esse entendimento de que a reunião tinha que ser presencial e que, para que a CVM pudesse regulamentar isso, esse assunto, no caso das companhias abertas, a gente precisaria de uma alteração da lei das S.A. E foi isso que a gente teve com a MP 931. Zé, será que você consegue compartilhar a apresentação com a gente? A MP 931, ela é de 30 de março, ela alterou, enfim, diversos dispositivos legais, mas para esse assunto aqui que a gente está tratando, os principais pontos foram, lá no slide 4, acho, A MP alterou a 6404 para manter, então, como regra geral, a realização das assembleias, preferencialmente no formato presencial, na sede da companhia, mas criou duas ações muito importantes para essa inovação. Primeiro, ela estendeu a possibilidade de a participação remota acontecer também nas sociedades de capital fechado, nas S.A. de capital fechado, nos termos da regulamentação do DREI, e concedeu a CVM, então, a autorização para, finalmente, afastar essa regra geral de realização da assembleia de maneira presencial, podendo regulamentar as assembleias digitais. Você consegue passar por aí, Zé? Não estou conseguindo por aqui. Você consegue ver a tela das lives seguintes? Não, para mim está congelado, mas vamos ver se os participantes estiverem vendo. É, estou só na capa. Só um segundo, deixa eu tentar arrepender o parque. E agora? Continua na capa. Bom, aí, ó. Agora sim. Aí. Foi? Foi. Só para retomar, fica mais fácil para o pessoal acompanhar também. Então, foi com a MP 931 que, finalmente, a CVM, então, teve competência para afastar essa regra geral de assembleias presenciais, e aí, por meio da 622, ela reformou a 481, e hoje a gente tem, então, três modalidades de assembleia para as companhias abertas. Continua sendo a regra geral a preferência pela assembleia presencial, como a gente já conhece, mas a CVM regulamentou as assembleias exclusivamente digitais, também chamadas de virtuais, em que todos os participantes, sejam os acionistas, membros da administração, auditores, enfim, aqueles que forem convidados e precisarem participar da assembleia, participam remotamente por meio de um sistema eletrônico, e as parcialmente digitais, que vão misturar os dois cenários, por isso também tem sido chamadas de assembleias híbridas, em que vai existir uma reunião presencial na sede da companhia ou em outro local que for indicado no edital de convocação, mas os acionistas que assim desejarem vão poder também participar e votar à distância por meio do sistema eletrônico. E aí, no próximo slide, a gente tem os principais cuidados, as principais inovações, os cuidados que as companhias vão precisar adotar ao seguir com as assembleias digitais ou as híbridas, né? Acho que não passou, mas eu vou adiantando até para a gente respeitar o tempo aqui. Primeiro ponto que as companhias vão ter que tomar cuidado e observar, vai ser já no edital de convocação, indicar qual vai ser a modalidade de assembleia que vai ser praticada para aquele evento que está sendo convocado, se ela vai ser presencial, se ela vai ser híbrida ou se ela vai ser digital. E nesses dois últimos modelos, né, em que a gente vai ter uso de um sistema eletrônico, é importante que a companhia já nesse edital de convocação detalhe, né, as informações, os procedimentos que os participantes vão precisar observar para conseguir participar por meio do sistema eletrônico. Então, qual vai ser a plataforma adotada, como eles vão conseguir acessar, se vai ter recebimento de um login, senha, enfim, tudo que for necessário para que ele consiga acessar e efetivamente usar a ferramenta. E a CVM, acho que até acertadamente, né, previu na 622 que se essa informação for extensa, de alguma forma ficar confuso, né, para deixar no edital de convocação, que a companhia vai poder disciplinar e detalhar todas essas questões numa página na internet, dentro do portal de RI, por exemplo, e só mencionar no edital de convocação o link em que essas informações vão estar acessíveis, né. Aí, o segundo grande momento, o step que as companhias vão ter que observar é com relação ao documento, ao depósito prévio da documentação. Acho que agora a gente está conseguindo ver a tela, então, nesse segundo pilar aqui de providências necessárias, a questão do depósito dos documentos, né. A gente sabe que já é praxe das companhias abertas solicitar o envio da documentação prévia, né, para comprovar a posição de acionista, os poderes de representação daqueles que vão representar os acionistas no encontro, e é uma providência importante para a organização, né, para que a gente tenha tempo hábil de fazer a triagem dos documentos, enfim, até a contagem do quórum de instalação, mas a CVM sempre olhou para isso como uma providência de organização que não poderia impedir o acionista de participar da assembleia se ele não tivesse enviado os documentos previamente, mas se apresentasse, né, na reunião presencial até a hora da abertura dos trabalhos, munido dos documentos exigidos pela companhia. O que é a inovação aqui é que com relação à participação à distância, então, seja no modelo híbrido, seja no modelo da assembleia totalmente digital, a companhia vai poder limitar o acesso do acionista, impedir o acesso do acionista que não tiver feito o depósito prévio dos documentos. Então, a instrução menciona que a companhia pode exigir a documentação com até dois dias de antecedência, e se o acionista não fizer não cumprir essa observação, né, ele não poderá participar à distância. E aqui há uma diferença mesmo, porque nesses modelos simples a gente vai usar um sistema eletrônico para participação, além de todo o processo de organização, de triagem do documento, tem providências adicionais que vão precisar ser tomadas tanto pela companhia quanto pelo acionista, né. A companhia depois de conferir que os documentos estão ok, ela vai precisar enviar um, provavelmente, por e-mail, enfim, a ferramenta com link de acesso, a login, senha, conferir que o acionista recebeu essa informação, que o acionista, por sua vez, tem que conferir se recebeu, se tem alguma dúvida, se o link está funcionando, enfim, então, se tudo isso fosse feito na hora de abertura dos trabalhos, provavelmente, se não inviabilizar essa assembleia, pelo menos atrasaria bastante, né. Então, nesses casos, se a assembleia for digitar e o acionista não fizer o depósito dos documentos, ele não pode participar, se assim a companhia exigir, e se ela for híbrida, ele não pode participar à distância, mas continua valendo a regra geral dele comparecer presencialmente e se habilitar, né. E com relação à documentação, acho que como a Eric também mencionou no início, a gente tem visto que as companhias, isso não está previsto na norma, mas tem sido prática das companhias flexibilizar bastante alguns requisitos que antes eram muito comuns, por exemplo, reconhecimento de firma, né, nas procurações, o trâmite está sendo bem mais digital, né, e com menos, com mais flexibilidade. Aí, feito o cadastramento dos acionistas, a gente passa para um próximo pilar bem importante e diferente para as assembleias digitais, que é a questão do registro de voto e de presença. A IN 622 expressamente previu que os acionistas que participarem por meio do sistema eletrônico, né, eles vão ser considerados participantes, presentes, né, na assembleia e também signatários da ata, e esse registro é feito pelo secretário e pelo presidente da mesa, então a ata passa a ser assinada somente por eles e com a possibilidade de assinatura com certificação digital. E antes de passar para o próximo tópico, que é tratar dos sistemas eletrônicos propriamente ditos, né, que eu acho que é o personagem principal que para as assembleias virtuais poderia acontecer, é só mencionar que, embora a 622 tenha reformado a 481 e que a 481 seja aplicável só à categoria A, né, as companhias registradas na categoria A e que tenham efetivamente ações de negociação, essas regras específicas para as assembleias digitais e híbridas, elas foram estendidas para todas as companhias abertas, então estendendo também para a categoria B, realmente não faria sentido, né, essa inovação ficar limitada a só uma das espécies das companhias. Então aí a gente passa para o próximo slide que trata finalmente da questão dos sistemas, né, porque a 622 diz que essa participação na assembleia virtual e digital deve acontecer por meio de um sistema eletrônico disponibilizado pela companhia. E a CVM, acho que acertadamente, não entrou em detalhes no mérito de quais seriam os aspectos técnicos e operacionais que esses sistemas deveriam ter. Acho que não só, talvez, fugisse a competência, como também se fosse impossível tentar antever e disciplinar todos os requisitos e todas as situações que poderiam acontecer nesse tipo de assembleia. E se a gente pensar nem na assembleia presencial também, a regulamentação traz no detalhe tudo o que pode acontecer, né, num ponto presencial e vai muito da parte da companhia e das regras de governança. Então, o que a CVM positivou aqui em relação ao sistema são basicamente esses requisitos, que ele faça o registro de presença e do voto e o que as companhias a gente tem observado, né, as companhias que já fizeram as assembleias nesse modelo. O registro pode ser feito com mais segurança nas plataformas em que a gente escolha que o acionista participe com login e senha pessoal, né, isso tanto dá um conforto maior para a companhia e mostra a sua diligência de ter franqueado acesso à assembleia, só aquele que realmente comprovou a sua qualidade de sócio, de representante, né, de acionista. E além dessa segurança, o sistema, quando você faz o login com uma senha pessoal, o sistema também reporta à companhia que aquela pessoa esteve presente, né, e participou da assembleia. Então, é uma forma mais fácil de se ter o registro. Além disso, o sistema precisa registrar, permitir a manifestação e o acesso simultâneo aos documentos que estiverem sendo apresentados e que não tenham sido publicados antes, né, então documentos apresentados ali na hora da assembleia precisam ser transmitidos para todos os participantes. A possibilidade de comunicação entre os acionistas para tentar replicar um pouco do que é na prática, né, uma assembleia presencial que os acionistas podem compor antes da votação, às vezes até numa matéria em que haja a votação em separado, né, então o sistema também tem que possibilitar essa comunicação. E a questão da gravação integral, né, que não só é uma medida de segurança para a própria companhia, como a CVM exige que, além da gravação, o material fique arquivado na companhia pelo prazo de cinco anos, que é o prazo de prescrição da pretensão punitiva da CVM, né, então os casos, depois da assembleia, houver qualquer questionamento sobre alguma anulidade, enfim, alguma violação de dever por qualquer dos participantes, a gente tem também nisso um meio de prova com base nesse arquivo, né. E aí, por fim, só para também não me estender muito, a gente elencou aqui algumas sugestões, alguns cuidados que as companhias deveriam ter, porque embora, como eu disse no início, né, a CVM não tenha, ela tenha adotado um método mais flexível, né, e não tenha sido tão prescritiva, alguns cuidados a gente sabe que serão necessários. Então, primeiro, ter familiaridade com a ferramenta que vai ser utilizada, né, o que a gente viu no mercado aqui, as companhias que fizeram as agios já nesse modelo híbrido ou virtual usaram as plataformas que a gente está usando aqui no nosso dia a dia, Zoom, Teams, mas é importante que a companhia tenha testado antes, tenha verificado se ela é de fácil acesso e utilização, né, e por acesso aqui a gente entende que ela tem que ser acessada pelo computador, pelo celular, por tablets, enfim, que não tenha uma grande limitação para os acionistas conseguirem participar, assegurar o acesso de diversos participantes simultaneamente, né, então não ter um limite de número de pessoas por sala, e isso a companhia deve avaliar de acordo com a sua base, enfim, com os coros geralmente verificados. Não ter limitação de tempo, a gente sabe que algumas matérias podem se estender, né, as deliberações podem se estender mais do que o previsto, então é importante que a sala fique disponível o tempo que for necessário até a conclusão dos trabalhos. A preferência por sistemas que contem com acesso por login e senha, porque como eu falei, além de ser uma precaução da companhia, né, de mostrar diligência de só ter franqueado acesso àqueles que comprovaram a sua, a qualidade de acionista, de representante, também é uma forma de registrar a presença, né, de certificar que aquela pessoa que ingressou na sala é o acionista e esteve presente para registrar, e aí sim aqui atendendo um requisito da 622. Requisitos de segurança, por óbvio, né, para segurança da informação e questões delicadas que são tratadas nesse tipo de assembleia. A possibilidade de haver um canal disponível para tirar dúvidas dos participantes, esse assunto até constou e foi discutido na época da audiência pública da instrução 622, acabou saindo como uma obrigação das companhias, mas por governança a gente indica, né, a gente tem visto que as companhias têm disponibilizado um auxílio para os acionistas, começando um pouquinho antes da assembleia e durante todo o encontro, né. E por fim, procedimentos para enfrentar problemas técnicos dos usuários. É claro que as companhias não vão ser responsabilizadas por eventuais problemas que digam respeito exclusivamente a aparelhos utilizados pelos acionistas ou, por exemplo, problemas de conexão, de sinal, de internet, que sejam enfrentados pelos participantes, né, desde que fujam totalmente do controle da alçada da companhia. Mas a questão aqui é discutir medidas de governança, de como que a companhia lidará, por exemplo, se o acionista perder a conexão e depois voltar, quando ele conseguir retornar para a assembleia e uma matéria já tivesse sido votada e discutida, como que a assembleia, como que a mesa vai recepcionar a manifestação de voto desse acionista, se vai ser permitido ou não. Na verdade, acho que são assuntos que a gente já enfrenta em assembleias presenciais, né, que não foram positivados, acho que acertadamente não foram positivados, mas que as companhias vão precisar se preparar internamente para lidar com essas situações. Então, para não me estender mais também, acho que era isso que eu queria colocar, foi uma inovação muito positiva, muito esperada pelo mercado, em tempo muito recorde, né, de reação da CVM. E a gente viu que muitas companhias já usaram, né, nas agiosas desse ano e que funcionou. O relato que a gente tem de todo mundo, pelo menos até agora, é de que funcionou bem e acho que até a Silvia vai poder compartilhar com a gente essa experiência prática deles. E é isso, Zé, eu devolvo para você. Obrigado, Amanda. Pau, vamos passar então para a Silvia. Silvia, a gente queria ouvir de você um pouco como foi a sua experiência prática, né, você praticamente inaugurou a nova regulamentação e a Alupar foi um case muito discutido aí no mercado em relação à adoção bem early, né, bem antecipada desses mecanismos. A gente queria ouvir um pouco como foi a sua experiência prática, como que foi conduzir esse conclave pela primeira vez em meio digital. Eu passo a bola para você e vou também já projetar aqui os seus slides, tá? Obrigada. Bom, primeiramente, obrigada ao time do VBSO pelo convite, fiquei super feliz e acho muito bacana a gente poder dividir um pouco a nossa experiência e trocar ideias aqui sobre os desafios que os advogados têm enfrentado agora de uma forma mais acelerada com a pandemia, mas também o que a gente vai ter daqui para frente, né, então acho que é muito válido, assim, essa discussão e essa preocupação mesmo dos advogados do que a tecnologia vai impactar nas nossas vidas, né. Então, um pouquinho antes de falar aí sobre a nossa AGO, eu só queria falar um pouquinho sobre isso porque hoje a tecnologia, ela veio para ficar. Pode pôr no primeiro, Zé. Pôr no último slide. Pode já, acho que dá um clique em todos. Obrigada. Então, a tecnologia, de fato, está fazendo o mundo mudar, as barreiras cada vez são menores e aí eu acho que os advogados têm que ser cada vez mais amigos da área de TI, aqui já faço o meu agradecimento ao nosso TI, que foi muito rápido e aí na linha do tempo vocês vão ver que realmente a gente teve pouco tempo para tomar as providências e queria falar um pouquinho bem rapidamente sobre os profissionais do futuro, né. Nós fizemos aqui na Upar um treinamento de autogestão em home office e uma coisa que me chamou muita atenção, que foi um estudo feito pela Universidade de Oxford, é que a competência tecnológica, ela teve uma alta de 73%. e isso para todas as áreas, todas as pessoas que vão, que estão inseridas no mercado de trabalho vão ter que ter essas competências, né. E aí eu também fui buscar um estudo que foi feito pela revista Exame, só para vocês terem uma ideia, que o profissional do futuro, né, que na verdade agora se antecipou, esse novo agora chegou para ficar, os profissionais, todos os profissionais, independentemente da área, vão ter que ter no mínimo noções de programação, fluência em dispositivos móveis, ou seja, saber cada vez mais usar os celulares, os smartphones como ferramenta de trabalho, ter uma cultura digital, né, cada vez mais, isso quando a gente fala em videoconferências, em uso de tecnologia, familiaridade com nuvem e cyber security, que é uma coisa que acho que também é muito importante, e ainda mais agora quando a gente fala em lei geral de proteção de dados, e noções sobre análise de dados, eu acho que para os advogados, isso no primeiro momento é uma realidade um pouco distante, a gente ainda está muito acostumado com papel, com rever texto, né, impressão, e só que isso é uma coisa para ficar, e esse estudo que foi feito, ele fala um pouco sobre os analfabetos do futuro, quem seriam os analfabetos do futuro, e que agora nem tanto do futuro, são aqueles que realmente não vão saber lidar com a tecnologia, são as pessoas que não vão ser capazes de aprender, desaprender e reaprender, porque quem trabalha com tecnologia, pode falar melhor do que eu, a gente tem que se reinventar o tempo todo, e isso vai fazer parte do dia a dia dos advogados, né, então para nós isso não vai ser diferente, o que eu posso dizer aqui, que a utilização de inteligência artificial é uma coisa que também tem ajudado muitos departamentos jurídicos, e também com base nesse estudo, vai tirar 47% das profissões no mundo, porque cada vez mais você vai ter robôs que vão fazer trabalhos automatizados, vai ter inteligência artificial, vai ter máquina que vai aprender a fazer o que a gente faz, e isso acho que é um ponto de atenção para todo e qualquer advogado, hoje as pessoas cada vez mais usam robôs para fazer pesquisa de iniciais, para acompanhamento de processos, a utilização de softwares cada vez mais é feita, né, pelos departamentos jurídicos, e a gente lá na LUPAR tem estudado bastante coisa, e aí falando do nosso tema de hoje, que é a Assembleia Virtual, que a gente optou realmente por fazer exclusivamente digital, e também que é uma coisa que veio para ficar, então acho que como a Amanda falou, essa é uma realidade que não é só das companhias abertas, né, então a instrução do Drey também trouxe essa possibilidade para as Assembleias, para as empresas que são de capital fechado, e nas controladas da LUPAR a gente já tem adotado essa prática, a gente tem feito bastante Assembleia Virtual, muito com base na primeira, na nossa digital, e foi um desafio muito grande, porque a nossa Assembleia estava marcada para o dia 27 de abril, e a instrução da CVM chegou no dia 17, então assim, embora a Amanda tenha dito que a CVM respondeu rápido, eu confesso que para mim foi um pouco de frio na barriga, porque nós soltamos a nossa proposta da administração no dia 27, e para quem não é muito familiarizado com o assunto, as companhias abertas são obrigadas a mandar todo o material que dá suporte aos acionistas para voto um mês antes da Assembleia. E naquele momento, nós já estávamos na LUPAR em Romose, porque foi quando começou toda a discussão de isolamento social, então naquele momento a gente já colocou um dispositivo na nossa proposta de que estávamos estudando alternativas para as Assembleias Digitais, só que ainda não tinha saído a regulamentação da CVM, então todo dia a gente consultava o site da CVM para ver se ia sair e não saía, até que no dia 17, aí vem da nossa linha do tempo, a instrução saiu. E aí quando a gente fala em advogado em house, tem todos os desafios de conversar com a autoadministração para falar vamos adiar a Assembleia, não vamos, quais são os impactos, porque quando a gente fala de Assembleia Geral Ordinária, a gente está falando de distribuição de dividendos e é um momento muito esperado pelo mercado, de saber como que a companhia vai se posicionar e ainda mais nesse momento em que a gente está falando de Covid, de o que as companhias têm estudado para ver se vai distribuir lucro, se não vai distribuir lucro, se vai reter, se não vai reter, como vai fazer essa retenção, se vai fazer uma provisão, é uma decisão que não é fácil de ser tomada e que a gente precisava tomar em pouco tempo. Então a primeira sinalização que a gente teve da autoadministração foi de que não iríamos adiar e aí nesse cenário, obviamente que essa decisão demorou alguns dias, nós tínhamos poucos dias para fazer todo o rito de atendimento à restrição do CVN. No nosso caso foi um pouquinho diferente, porque como nós não optamos por adiar, nós tivemos que soltar um fato relevante. Então, no dia 23 de abril a gente soltou um fato relevante explicando para todos os acionistas como que seria o procedimento e aí mais uma vez a área de TI foi nossa melhor amiga, porque a gente teve que em pouquíssimo tempo procurar uma ferramenta que nos atendesse e a gente acabou usando a Cisco WebEx. Nós usamos o Cisco WebEx Meeting, o mais simples mesmo, não utilizamos nenhuma plataforma que hoje acredito até que o mercado possa estar oferecendo plataformas um pouco mais modernas, mas no nosso caso não. Então, basicamente como funcionou foi, no dia 23 a gente soltou o fato relevante explicando, nós já havíamos recebido votos, no dia 24 na verdade a gente até soltou o nosso mapa, já tinha recebido alguns votos via boletim de voto à distância pelo escriturador, também recebemos alguns pela companhia, mas até por atendimento à instrução CVM a gente precisava receber digitalmente novamente toda a documentação. Nesse sentido, até em linha com o que a Amanda falou, na nossa proposta nós já havíamos flexibilizado a questão de cópias autenticadas e de reconhecimento de firma, porque infelizmente no cenário ao qual nós estávamos passando trazer essa exigência para o acionista seria muito ruim e também descabido tendo em vista que estava todo mundo dentro de casa e que continuamos ainda dentro de casa. Nós demos o prazo de dois dias para o envio da documentação, até porque nós também precisávamos fazer a checagem dentro de casa para ver se a documentação estava correta principalmente quando a gente tem investidor estrangeiro essa análise é um pouco mais apurada porque a gente tem que pedir que eles mandem documentos traduzidos, enfim, tem todo um rito que a gente pede. Então, a gente deu esse prazo até o dia 25 e aí como funcionou? A gente fez como se fosse uma pré-configuração da sala de conferência. a nossa área de RI recebeu toda a documentação a gente recebeu eles também a gente tem um colocamos o e-mail ri.lupar.com.br para o recebimento da documentação feita essa checagem se de fato a documentação estivesse ok a pessoa ia receber um e-mail da própria plataforma isso já era feito automaticamente com um pedido de pré-cadastro para quê? Para a gente ter a segurança de que aquela pessoa de fato era o acionista que tinha mandado a documentação e também com cuidado para que esse acionista não pegasse o acesso à assembleia e passasse para outras pessoas a gente queria se certificar por A mais B de que isso não ia acontecer inclusive a gente até colocou uma ressalva no nosso fato relevante de que essa senha de acesso ela era intransferível ela não podia ser usada por terceiro sob pena de responsabilização então a pessoa fazia o cadastro um pré-cadastro feito esse pré-cadastro ela recebia um outro e-mail com link de acesso à assembleia então foi basicamente assim que funcionou a gente conseguiu fazer isso em tempo recorde foram em 10 dias a assembleia foi muito tranquila eu acho que hoje todo mundo está muito familiarizado com as videoconferências hesitar mas naquele momento ainda todo mundo estava se adaptando então a gente não sabia como que ia ser a gente não sabia se alguém ia aparecer com um pedido por exemplo de conselho fiscal que isso é uma coisa que pode acontecer em qualquer momento e que se tornou um pouco mais discutida por conta dos boletins de volta à distância que a CVM e a bolsa exigem que tenha essa deliberação então a gente teve que fazer assim todo possível para que mesmo separados a equipe estivesse toda junta que eu acho que esse que é o grande desafio que a gente tem enfrentado agora como que você une todas as equipes porque quando ela é presencial está todo mundo ali a gente consegue resolver se vem algum pedido não houve nenhum pedido de suspensão mas eu acho que isso é uma coisa que as companhias tem que se preparar como que elas vão fazer se tiver algum pedido de suspensão da assembleia seja por qualquer motivo como que isso vai ser feito se vai ser mantido a sala se ela vai ser mantida como a Amanda falou a gente tem que deixar essa sala disponível por um bom tempo mas no nosso caso deu tudo certo entendo como um case de sucesso para nós e acho que isso veio para ficar e acho que facilita a vida de todo mundo porque até mesmo para os investidores e a gente sabe que muitas vezes quem acaba comparecendo são advogados munidos de procurações para quem faz isso para quem investe em muitas companhias fica ali como que todo dia ainda e voltando para comparecer as assembleias então eu acho que essa é uma é uma modalidade que veio para ficar e se alguém tiver alguma dúvida também e quiser um pouco mais de detalhe de como a gente trabalhou eu estou à disposição e aí eu queria falar só por último também para não estender muito o meu tempo se o Zé puder passar aí para o próximo slide além de toda essa questão que eu falei um pouco sobre a tecnologia e confesso que eu tenho me preparado bastante para isso na verdade eu até conversei com o nosso gerente de TI para ver se existem alguns cursos que os advogados possam fazer para entender essas nomenclaturas tão difíceis de tecnologia e que agora são tão normais então por todo o tempo a gente está falando de nuvem criptografia software hardware eu confesso que sou bem old school tenho um pouco de dificuldade mas já estou me adaptando já faz um certo tempo acho que isso não é uma dificuldade para o pessoal novo os advogados mais novos a minha equipe é uma equipe bem jovem então eu converso com eles eles têm muito mais facilidade do que eu para essas plataformas então acho que para o pessoal que é mais antigo e que está aí liderando departamentos é essencial que essa habilidade seja mais rapidamente desenvolvida mas eu acho que em linha muito com o que a gente tem conversado e das dificuldades que a gente tem sofrido eu acho que uma questão que precisa ser bem debatida pelo mercado de uma maneira geral é a questão das assinaturas digitais acho que o Ricardo nosso companheiro de mesa vai poder falar isso melhor a gente ainda tem uma certa resistência no mercado por aceitar assinaturas digitais e aí quando você fala de assembleias de ofertas que a gente vai debater um pouco mais à frente é essencial que exista essa flexibilização porque num mundo que a gente está vivendo hoje que ninguém pode sair de casa e que fatalmente depois quando sair vai ter rodízio e aí tem inúmeras discussões inclusive para os advogados acho que o que mais a gente tem trabalhado muito porque a gente tem falado de doença que vai afetar o trabalho se é doença ocupacional se não é quais são os cuidados que as empresas têm que tomar mas a assinatura digital é uma coisa que precisa ser bem aceita e que nós a gente tem sentido um pouco de resistência do mercado financeiro de uma maneira geral e acho que essa é uma bandeira que os advogados os departamentos jurídicos e os escritórios tem que levantar não só assinatura digital como autenticidade de documentos porque como eu disse para vocês a gente flexibilizou a apresentação de reconhecimento de firma de cópias autenticadas só que a gente precisa de uma alternativa porque a gente não sabe quanto tempo isso vai durar e fatalmente isso é algo que é uma inovação que vai trazer muitos benefícios eu até estava vendo acho que foi até o escritório de vocês que fez aí um e-mail falando que os cartórios já estão fazendo as escrituras digitais e acredito que essa é uma tendência que também veio para ficar mas acho que nos compete como advogados insistir bastante bater bastante nessa tecla porque ainda a gente sente resistência e no meio da situação que a gente está vivendo e da transformação digital de uma maneira geral e que foi acelerada agora com a pandemia é algo que precisa ser levado em discussão bom pessoal a minha apresentação acaba aqui eu agradeço ao convite e estou à disposição para perguntas muito obrigado acho que foi muito valiosa sua intervenção aqui é preciosa sua experiência a gente tem uma dúvida aqui que a gente recebeu pelo Q&A é a seguinte vou ler para você na opinião da Silvia qual foi o maior desafio no processo de organização da AGO online na tua experiência olha eu acredito que primeiro obviamente essas questões de tecnologia mas aí a gente teve o apoio da nossa área de TI e o Saulo que nós gerente ele estava enlouquecido porque ele estava lidando com muitas pessoas em home office ele ainda teve que arrumar tempo para nos ajudar com isso acho que essa é a primeira questão a segunda questão foi o que eu falei de integração das pessoas porque quando você está na assembleia presencial se acontece algum problema o secretário ali o presidente olha um conversa com o outro pede licença fala olha me dá um tempo aqui eu preciso ver o que eu vou fazer e a gente não tinha essa opção naquele momento obviamente que grupos de WhatsApp sempre existem né mas não é a mesma coisa que você ter o time integrado ali eu acho que isso é um grande desafio porque no nosso caso não aconteceu mas podem surgir questões jurídicas importantes no meio da assembleia e aí a gente tem que estar preparado para essa nova realidade ter o time muito bem integrado para saber como dar uma resposta rápida ali diante de questionamentos dos investidores Zé eu acho que está no mudo esse aqui é um clássico do tem uma última dúvida Silvia eu sei que você está com o horário apertado mas acho que vai dar rapidinho o Stefan pergunta na sua opinião por que você acredita que a estrutura digital ainda tem resistência apesar da MT que regula esse assunto que é 2200 existe desde 2002 quer dizer 18 anos e antes de você responder eu aproveito para fazer uma propaganda no nosso ciclo aqui de webinars a gente vai ter um encontro específico para falar sobre assinatura digital eletrônica e autenticidade de documentos eletrônicos eu vou fazer questão de participar olha Stefan eu também não consigo entender essa resistência tá por que porque até a gente fez uma prévia aqui né eu conversei um pouco com o Zé com o Eric quando a gente fala em tecnologia a rastreabilidade ela é muito maior né é muito mais fácil você localizar alguém que comete por exemplo um crime na internet né através das das vias digitais do que através da pessoa física mesmo então eu de fato não consigo entender eu acredito que pode ter alguma coisa de compliance assim de se aquele certificado é bom se o certificado não é bom mas realmente eu não consigo entender o motivo disso na verdade durante essa semana a gente discutiu isso bastante aqui na Lupar porque a gente finalizou uma emissão e a gente teve bastante discussão com os bancos sobre essa resistência né tem bastante resistência por exemplo quando você vai fazer abertura de conta de pessoa jurídica e eles não aceitam eles querem realmente a assinatura aparecendo no papel aí eu acho que é uma questão de cultura a gente vai ter por isso que é o que eu comentei bastante com vocês sobre isso a gente precisa mesmo fortalecer essa cultura da digitalização de uma forma geral da tecnologia de uma forma geral mas eu acho que é um bom ponto aí pra discussão mas o que eu posso te dizer de experiência é que a gente ainda tem tido bastante resistência sim bom Silvia muitíssimo obrigado pela sua presença a gente ficou muito feliz com a sua participação foi uma exposição super enriquecedora pra gente esperamos contar com você em outras oportunidades aqui tá bom muito obrigado eu que agradeço pessoal eu só vou pedir licença que às 10 horas eu vou precisar sair por conta de um compromisso aqui da LUPAR mas de qualquer forma vocês podem me encontrar aí nas redes sociais pra qualquer tipo de esclarecimento muito obrigada e contem comigo sempre que precisarem aí o time do Redeson obrigada valeu dando sequência aqui agora a gente vai passar a palavra pro José Roberto que é associado na nossa área de mercado de capitais José Roberto a gente queria ouvir de você se essas regras de Assembleia Geral de Acionistas se aplicam total ou parcialmente pras Assembleias de Deventuristas titulares de CRI o que muda de uma pra outra tá e que tipo de medidas que a CVM adotou como respostas emergenciais a pandemia que a gente acredita que possam vir a ser adotadas de modo perene com essa nossa nova realidade palavra pra você perfeito Zé primeiramente bom dia a todos aí vou projetar aqui também tá? ah tá bom primeiramente bom dia aí pra todo mundo nessa manhã praticamente polar né que a gente tá tendo agora é só pra responder inicialmente a pergunta do Zé na verdade as as instruções que tratam tanto das Assembleias de de acionistas como de valores imobiliários então de Deventuristas de CRI de CRA elas são bem parecidas né então é mesmo porque a instrução que trata da das Deventuristas que é a 625 ela foi editada aí em coisa de menos de um mês da 622 que foi a que a Amanda apresentou até agora então não tinha nem como ser tão diferente né obviamente tem umas claridades que a gente vai passar mas o geral o geralzão dela é praticamente igual mas eu vou iniciar aí a minha apresentação com com esse com esse organograma aí incluindo tudo que a gente teve de normativo durante esse período curto né pra alguns curto pra alguns demorou uma eternidade pra sair mas o fato é o seguinte primeiro não se assustem aí com esse excesso de norma advogado adora norma né é normal da nossa profissão mas a gente vai passar aí de forma bem tranquila entre elas o que aconteceu é o seguinte a gente tava esperando com uma certa aflição essa edição da MP porque a MP 931 na verdade é que deu a liberdade pra CVM tratar de assuntos que até então ela não tinha competência então o que acontece é o seguinte por mais que a CVM possa ter demorado ou não ter demorado questão de um mês coisa que antigamente demorava um ano dois anos a MP precisou vir antes pra dar essa competência pra que a CVM começasse a tratar desses assuntos né então o que que a gente poderia dizer que tudo esse normativo aí derivou dessa MP 931 começando aqui pela pela medida adotada com a 931 eu acho que é bom a gente salientar que que medida provisória primeiro a gente a gente poderia falar que ela tem validade de 60 dias né então até ontem ela foi prorrogada então ela tinha ela foi editada em 30 de março e ontem ela foi prorrogada por mais 60 dias então ela ela veio com algumas medidas de caráter transitório e algumas de caráter permanente algumas a medida de caráter permanente aí eu acho que muito importante foi essa possibilidade de votação à distância pra limitada e pra SA fechada né que a Amanda inclusive já tratou mas a gente teve também algumas decisões de caráter absolutamente transitório que foram muito importantes então essa primeira que a gente colocou aqui é que ela estendeu o prazo pra que uma uma companhia realizasse a GO então se você for ver na lei das SA ela dispõe que teoricamente deveria ser realizado num prazo de quatro meses e após o fim do exercício social maioria das das sociedades aqui nossas encerram em 31 de dezembro e agora geralmente elas teriam obrigação de realizar essa a GOI até o final de abril e agora foi estendido aí pra final de julho né isso daí também vale pra as assembleias de sócios das limitadas acontece que não adiantaria nada ela só ter prorrogado isso e não ter prorrogado por exemplo a a a questão referente aos diretores a questão referente ao conselho então todos os diretores que estariam que seriam eleitos agora teriam a sua eleição junto com essa AGE junto com essa assembleia de sócios na verdade eles também vão ter seus mandatos prorrogados até julho também quando ocorrer essa próxima essa próxima assembleia um outro ponto muito importante que eu já já disse é que a MP acabou dando a competência pra CBM regular alguns desses pontos específicos então de forma que a maioria dessas normativos eles vieram logo depois dessa MP3 da MP931 com exceção da deliberação 848 que a gente vai tratar aí pra frente que na verdade não precisaria dessa competência mas o resto tudo derivou dela uma coisa que a gente sofreu na pele aqui quem é advogado de mercado de capitais quem trabalha em banco quem é distribuidora sabe muito bem essa questão referente ao home office relacionado a junta comercial a cartório muitas das operações nesse inteirinho aí quando começou todo mundo ir pra casa fecha a junta fecha a cartório ficou em aberto a gente não sabia o que ia acontecer porque existem disposições que obrigam o registro de atos societários aprovando emissões e a gente não conseguiria fazer esse registro porque simplesmente as juntas não estavam abertas então a gente ficou meio que duas três semanas a gente ficou naquele desespero tudo de gente acordava era engraçado a primeira coisa que você ia era e aí a MP3 já foi editada ou não foi editada era um desespero comum de todo mundo mas o que aconteceu é que a MP931 ela trouxe uma disposição dizendo que algumas esses atos a partir do momento que a junta estava fechada não precisariam ser arquivados então ela daria um prazo adicional de 30 dias após a abertura e a normalização do serviço aí muita gente perguntou pra gente muitos clientes enviaram algumas dúvidas pra gente inclusive com relação a reabertura parcial da junta então a junta aqui de São Paulo no dia 20 de maio ela abriu mas era uma espécie de um soft opening na verdade então você tinha que fazer você tinha que fazer um registro prévio você tinha que agendar um horário e de forma que ela não voltou ainda normalmente então esse prazo de 30 dias não começou a correr ainda então todo mundo pode ficar tranquilo com relação a essa questão uma outra um outro ponto que veio com a 931 é que ela ampliou os poderes do conselho de administração para para tratar de determinados assuntos que fosse competência da Assembleia Geral então durante esse período ainda da pandemia inclusive para ter decisão fazer uma Assembleia Geral uma coisa muito mais demorada do que se fazer uma reunião no Conselho foi mais uma das atitudes tomadas por essa MP agora passando um pouco para o lado das Assembleias Digitais a Amanda já colocou e a Silvia também colocou de forma prática como é que funcionou a Assembleia das das Sociedades que eles já participaram na verdade agora a gente vai tratar das Assembleias Digitais também só que de valores imobiliários então menos de um mês depois da edição da 622 que foi a que a Amanda falou veio a 625 a 625 na verdade ela ela coloca a forma pela qual serão realizadas as Assembleias Digitais para valores imobiliários que debentre ou CRI ou CRA ou NP nota promissória então assim como para 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 a companhia ela pode ser exclusivamente digital obviamente continua a regra geral de ser presencial mas aqui a gente está falando só da digital que é o que veio agora novo ela pode ser exclusivamente digital ou parçamente digital a exclusivamente digital é aquela que não existe a possibilidade do Dementorista por exemplo ir presencialmente para para uma sala onde vai ocorrer essa Assembleia então é tudo via aplicativo tudo via Zoom tudo via WebEx e pronto a parcialmente digital já é um pouco diferente você vai ter essa forma digital de uma plataforma como também você pode ir presencialmente então você pode optar por essas duas formas de realizar Assembleia hoje em dia o que a gente está vendo agora é exclusivamente digital ninguém mais sai de casa mas futuramente essas duas formas podem vir a ser adotadas pelo mercado na convocação para essa Assembleia você vai ser dada a oportunidade pode ser dada essa oportunidade na verdade você mandar uma instrução de voto previamente a realização então o que seria essa instrução de voto você já vota antes do início da Assembleia então você vai receber um documento com todas as ordens do dia e nesse documento você vai optar se você vai aprovar se você não vai aprovar ou se você vai se apester de determinado tipo da ordem do dia você manda no prazo específico para o emissor ou para o agente fiduciário e aí já vai ser computada a sua presença inclusive a sua votação já vai entrar para o quórum específico necessário eu acho que a gente já pode passar para a próxima com as características dessa Assembleia então como eu disse por mais que ela fale em debêntor ela já é expressa dizendo que ela também se aplica para CRI e CRA para notas promissoras desde que ofertadas publicamente ou admitidas a negociação em mercado ou seja são setipadas isso daí foi uma alteração bem legal que vem inclusive do edital no edital da audiência pública não fazia menção a essa questão inclusive essa audiência pública eu acho que quebrou todos os recordes da CVM foi feita em questão de dias de uma semana a audiência pública terminou o prazo já foi editado em ato contínuo como eu já entrei em detalhes na verdade é muito similar a instrução que a Amanda tratou até agora mesmo não poderia ser diferente eles foram editados em questão de menos de um mês e são bem homogêneos inclusive alguns dos artigos se você pegar é um CTRL-C CTRL-V igualzinho óbvio que não tudo mas é o que eu acho bom na verdade porque o que a CVM está tentando fazer é deixar tudo muito mais parecido porque às vezes você tinha uma regra que só se aplicava a um regra que só se aplicava a outra é ruim para o mercado todo mundo se confundindo então agora como eles estão deixando uma forma mais homogênea eu acho que vai ser bem-vindo para o mercado para todo mundo mas como como regra geral esses requisitos técnicos de gravação assinatura com certificação registro de voto e presença prazo de envio que você precisa mandar com dois dias antes documentação de procuração documentação do representante ou do próprio debenturista é praticamente igual ao que foi apresentado pela MAM eu também já falei bastante sobre a instrução de voto que você aprova rejeito você se abstenda de determinadas ordens do dia você tem que enviar obviamente dentro do prazo estabelecido na própria convocação então ela vai falar você precisa mandar até x dias antes da realização mesmo porque quem está tocando a assembleia precisa ter tempo específico já precisa catalogar o seu voto já precisa colocar para virar uma coisa em cima da hora caso tenha uma suspensão um aditamento ou uma segunda convocação dessa assembleia a instrução de voto continua valendo desde que não haja uma alteração na ordem do dia então obviamente se você mudou alguma coisa para um adiamento da assembleia você teria que mandar uma nova instrução de voto e é engraçado que o que pode acontecer também é o seguinte um debenturista eventualmente manda uma instrução de voto tudo perfeito no prazo especificado só que no dia da realização da assembleia ele resolve entrar fazer a assembleia também e se ele chegar à conclusão de que o que ele colocou na instrução não é mais o interesse dele ele pode mudar então ele teoricamente nessas assembleias existe a possibilidade de convencer então tem essa discussão entre os debenturistas mesmo porque essa é uma das obrigatoriedades dos requisitos que você possa ter conversa e aí nesse momento você pode mudar de opinião o que é bem interessante também a ata deve constar todas essas votações que constarem da ordem do dia dividir por série essas votações caso tenha diferentes séries e os documentos também precisam ficar impostos por cinco anos por conta dessa questão prescricional que a Amanda explicou da CVM né a gente já passa a gente passa para o próximo slide que na verdade aqui trata das poucas diferenças então que a gente tem entre as assembleias dos acionistas digitais com as assembleias de valores imobiliários né uma coisa que é interessante relacionada aos valores imobiliários na verdade é que a instrução estabelece que a responsabilidade da assembleia pode ser tanto da companhia emissora como do agente fiduciário então depende de quem fez a convocação a gente não sabe é muito recente a gente não sabe como é que vai funcionar isso na prática mas eventualmente o que pode acontecer é que um pode começar a querer jogar a responsabilidade em cima do outro não não você convoca porque a partir do momento que o outro convoca a responsabilidade sua não existe mais então vamos ver como é que vai funcionar isso aí na prática nos próximos meses né e uma outra diferença muito importante que inclusive foi levantada pela Amanda é o seguinte na assembleia de acionistas você a companhia ela pode eventualmente delimitar um prazo máximo para que você mande uma documentação de representação ou seja até dois dias antes você precisa mandar caso contrário você não pode participar aqui na meia dois cinco é um pouco diferente você tem esse prazo de dois dias úteis também só que está expresso na instrução que caso o debenturista crisista crasista ele é ele esteja presente na assembleia ele obrigatoriamente precisa ser aceito para votar a gente teve inclusive um exemplo prático disso na semana passada a gente fez uma uma assembleia e de debenturista e é tinha essa disposição de dois dias antes etc e tal só que o que aconteceu é que alguns chegaram na hora apareceram lá na hora perguntando para onde que a gente manda aqui a cópia do nosso documento e tudo e acabaram participando da votação então a gente precisa ver como é que vai ser também porque em assembleias com muita gente envolvida pode ser que isso dê um pouco de confusão vamos ver como é que vai funcionar na prática aí passando pelas deliberações da CVN essa é aquela deliberação que eu que eu mencionei no começo que veio antes da MP931 que na verdade não tratava de nada que fosse de que já tratava de coisa que era de competência da CVN né então o que que ela que ela vem entre todas as as inclusões que ela trouxe quais são as principais aí que a gente elencou nesse slide então ela suspendeu por quatro meses a eficácia do artigo nono da da instrução CVN 476 que que é a instrução CVN 476 aquela instrução da oferta pública com esforços restritos né então popularmente chamada aí de 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 mini 400 né que você faz uma oferta pública muito mais muito mais rápida e simples de fazer esse artigo nono é aquele que tratava de um intervalo de quatro meses entre duas ofertas públicas então se um emissor fazia uma oferta pública ele tinha que obrigatoriamente esperar por quatro meses para fazer uma oferta pública do mesmo valor mobiliário né aqui até mesmo pela intenção da CVN de fomentar o mercado eles acabaram por suspender por quatro meses essa eficácia desse artigo suspendeu por quatro meses também a eficácia do parágrafo único do artigo sexto da instrução 566 que é o registro do ato societário de luta comercial para emissão de NP nós vivenciamos isso também algumas semanas atrás a gente estava estruturando uma 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 NP de repente não tinha junta para a gente registrar estava fechada e a gente poderia ter se utilizado dessa prerrogativa por sorte a companhia conseguiu o registro depois que do soft opening da junta mas tem essa disposição aqui também a CVN suspendeu prazos dos processos administrativos sancionadores então são aqueles processos da CVN ela postergou por 120 dias o vencimento das obrigações assumidos em termos de compromisso o termo de compromisso na verdade nada mais é do que aquele acordo em processos administrativos da própria CVN então foi postergar por 120 dias qualquer vencimento de obrigação nesse sentido ela prorrogou por 30 dias a apresentação de demonstrações financeiras de fundos de investimento e cotas de patrimônio separado de securitizadoras em operações envolvendo CRA e CRI vocês vão ver que muitas das definições da CVN envolvem demonstração financeira por quê? porque agora é o período no qual as demonstrações financeiras são aprovadas e é justamente agora que deu essa pandemia então por conta disso a preocupação de aprovação de demonstrações financeiras tanto no mercado de capitais como no âmbito das companhias ela prorrogou por 3 meses a realização de assembleia geral de cotistas para deliberar as demonstrações financeiras como eu falei anteriormente e ela dobrou prazos de obrigações decorrentes de fundos de investimento então tem um monte de prazo que você vai ver nas instruções de FIDIC de fundo imobiliário que na verdade entregar determinada informação coisas mais administrativas que o prazo foi multiplicado por quê? mesmo porque teve essa dificuldade de você conseguir enviar da pessoa receber esse tipo de coisa então ela teve esse tipo de preocupação e prorrogou pra 1º de outubro o término do período de vacância da instrução 617 aquela instrução que trata de lavagem de dinheiro e de financiamento do terrorismo então na verdade ela ia entrar em vigor agora já em 1º de julho e foi postergada pra 1º de outubro passando pra pra próxima deliberação essa deliberação que na verdade é engraçada porque a 931 ela é datada de 30 de março e essa deliberação da CVM 849 é dia 31 então eu suponho que a CVM já tinha feito toda minuta já tava tudo pronto só tava esperando pra apertar o enter lá e veio a 931 já veio na hora a deliberação 849 essa deliberação 849 ela ela continua tratando também dessas questões de demonstração financeira então ela colocou uma nova data pra apresentação das demonstrações financeiras de companhias abertas com o prazo de 5 meses após o término do exercício social nova data e nova data também de apresentação do relatório anual de debêntures referente às companhias abertas que ficou pra 6 meses após o término do exercício social ela autorizou as assembleias virtuais de fundos de investimento isso é essencial porque de nada adiantaria tudo isso que foi deliberado se não tivesse aprovação de uma assembleia virtual porque ninguém mais sai de casa então se a gente continuasse com a obrigatoriedade de assembleia física não funcionaria então é interessante até levantar esse ponto porque essa assembleia pode acontecer mesmo que o regulamento não disponha sobre isso então foi uma prerrogativa que a CVM deu aí pro mercado ela autorizou também a aprovação automática das demonstrações financeiras em fundos de investimento caso a assembleia não seja instalada de novo com essa dificuldade do pessoal se reunir mesmo virtualmente ela acabou por estabelecer que é o seguinte caso haja convocação é importante que tenha convocação mas não seja instalada a assembleia por conta de falta de coro essas demonstrações financeiras serão automaticamente aprovadas e assim como a gente tratou na 849 anterior uma alteração importante na 476 aqui ela suspendeu por 4 meses o low cap de 90 dias então o que era esse low cap de 90 dias a partir do momento que houvesse uma emissão você comprasse no mercado primário esses valores mobiliários você tinha obrigatoriamente que esperar 90 dias para que você pudesse se desfazer vender no mercado secundário então assim como os 120 dias lá atrás estão suspensos por 4 meses aqui também a gente tem essa suspensão do low cap de 90 dias por 4 meses agora é importante se alentar aqui que é desde que o adquirente seja investidor profissional o que é investidor profissional é aquele investidor que é ou instituição financeira fundo de investimento ou aquele investidor que tem mais de 10 milhões investidos no mercado de capitais ou se tratar de valor mobiliário emitido por companhia registrada na CVE vamos continuar a próxima deliberação que veio é a deliberação 853 aí é uma deliberação muito mais relacionada a FIDIC o mercado de FIDIC mais recente inclusive e é 5% dedicada ao FIDIC o que ela colocou nesse momento de estresse que a gente está vivendo muitos dos FIDIC podem vir a ter problema problema de liquidez problema de caixa problema de descasamento então ela reduziu o prazo de convocação das assembleias gerais de cotistas do FIDIC FIDIC ou solicitação de manifestação de consulta formal só para esse ano de 2020 desde que ele trate de eventos de avaliação ou de amortização de cotas então é justamente essa questão que tem de falta de liquidez e também do aumento de inadimplência então a partir do momento que aumenta inadimplência a chance de você ter eventos de avaliação a discussão de um evento que ocorreu se vai ser caracterizado como um evento de liquidação ou não um evento de liquidação do fundo então ele sentiu essa questão crítica dos FIDIC e ele reduziu esses prazos então agora o prazo mínimo que você precisa fazer a convocação de três dias para a primeira convocação e de cinco dias para a segunda convocação antes era dez e cinco então antes somavam quinze dias a soma dos dias e agora é oito dias então caiu aí pela metade praticamente e você pode fazer a convocação da segunda juntamente com a primeira é importante que para que isso seja válido também tem um quaro mínimo de cinquenta por cento de cada classe de cotas ou seja se tiver cota sênior e júnior e mezanino você tenha pelo menos a presença de cinquenta por cento de cada uma para que seja instalada essa assembleia e também foi autorizado que houvesse a convocação por meio eletrônico então por mais que o regulamento coloque lá o periódico o jornal é importante por conta desse momento que a gente está agora que essa convocação seja realizada exclusivamente por meio eletrônico mesmo porque quem lê jornal hoje em dia não faz nem mais sentido de qualquer forma eu acho que fazendo um apanhado geral de todas essas aprovações da CVM a gente vem com uma pergunta o que veio para cá o que dessas atitudes tomadas pelo legislador pela CVM vai permanecer e o que veio só por esse momento transitório primeira coisa eu acho que assembleia virtual não tem como a gente descaracterizar que isso daí vai ficar para sempre não fazia sentido eu lembro muito bem que as assembleias físicas tinha gente que vinha do Brasil inteiro porque tinha obrigatoriedade de estar aqui então você perdia um dia tinha que viajar você chegava começava a analisar a questão de poder você acabava por uma deliberação que vai demorar 10 minutos você ficava o dia inteiro você perdia o dia inteiro agora não agora você entra no Zoom você entra no WebEx você resolve essa assembleia em questão de uma hora então essa questão de assembleia virtual não tem mais como sair um outro ponto que a gente levantou que é muito acho que é muito importante essa questão do lock up que eu falei atrás dos 90 dias da instrução 476 então a gente tem tanto essa essa questão do lock up dos 90 dias como o dos 120 dias entre uma outra uma operação e a outra o que acontece é que a gente precisa analisar para o mercado isso está sendo ótimo porque está enchendo de liquidez o mercado as ofertas estão sendo feitas a torta da direita são mais baratas porque se eu for analisar uma oferta com a 200 só de taxa de fiscalização você gasta dependendo do valor da oferta você pode gastar até 300 mil reais de taxa para ser bem fora as taxas de publicação de jornal elaboração de prospecto etc o que acontece é que no meu entendimento a CV me deu essa suspensão de quatro meses só que por mais que o mercado queira a continuidade dessa suspensão eu não sei se vai ser de interesse dela principalmente por essa questão envolvendo custos falta de receita por parte dela o fato é que por exemplo essa suspensão dos 120 dias entre uma emissão ou outra tem muito fundo de investimento imobiliário que até por uma questão tributária ela precisa ter um número grande de investidores e investidores não institucionais investidores pessoas físicas mesmo eles estão fazendo uma oferta 476 atrás de outra oferta 476 agora não precisa nem esperar esse prazo dos 120 dias e o outro e com relação ao prazo de 90 dias para vender no mercado secundário o que está acontecendo agora também é que por exemplo algumas companhias abertas que podem fazer emissão de CRI ou de CRA para a pessoa física que deveria utilizar uma oferta pública com 400 para isso agora eles estão podendo fazer via 476 na verdade o distribuidor ele encartera nesse primeiro momento todos esses CRAs e no dia seguinte em ato contínuo ele já distribui aí para todo um pool de investidores que deveriam ter entrado por meio de 400 então deixa isso aí uma oferta muito mais barata muito mais rápida e sem tantos trâmites que nem tenha 400 vamos ver o que vai acontecer nos próximos nos próximos meses com relação a esses pontos é basicamente isso que eu tenho para colocar para vocês devolvo para vocês Zé Roberto obrigado acho que tivemos um panorama bem amplo aí do que a gente teve de mudança realmente o regulador tem que trabalhar bastante nesses meses aí mais do que o normal para se adaptar e adaptar o mercado a essa realidade né pois é especificamente sobre como o mercado vai se comportar daqui para frente nessa ponta de ofertas públicas venda de valor imobiliário acesso ao investidor pelas companhias pelos fundos enfim a gente trouxe e agradecemos já de antemão o Ricardo Vasconcelos que é o Red de Mercado de Capitais da Zinvest nas nossas conversas preparatórias aqui a gente até brincando colocou que para o Ricardo a pandemia não muda nada na vida dele porque a Zinvest já investia na plataforma digital no meio digital para se comunicar com seus investidores então saem na frente com certeza em relação a esse ponto então queria passar a bola para você Ricardo com a com a seguinte provocação como que você enxerga as distribuições de valores imobiliários daqui para frente a gente vai de fato migrar de vez para o digital bom dia José bom dia a todos os participantes em primeiro lugar queria agradecer mais uma vez a possibilidade de poder contribuir e participar desse webinar que um assunto acho que mais atual possível não existe a gente está sofrendo na pele toda essa evolução de desenvolvimento do mercado então fico muito feliz em poder participar com um pouco de experiência acho que um pouquinho diferente do que vinha sendo esse webinar eu não preparei nenhum material específico até porque esse assunto quando a gente vai olhar para a distribuição é um assunto muito novo ainda ainda que vai ter muitas outras instituições da CVM tentando regular então achei melhor deixar fluir da maneira melhor se alguém tiver dúvida pode perguntar depois é um assunto muito amplo e rico que a gente pode abordar de vários aspectos voltando a pergunta do José Alves a gente sim já vem fazendo isso há muito tempo e aí eu aproveito até para contar um pouquinho rapidamente da história da Easy Invest uma corretora que já tem 51 anos de mercado foi uma das primeiras a lançar o HB o Home Broker lá em 99 depois a gente passou para cadastro 100% online já em 2013 saindo um pouco daquela burocracia que vivia para participar de uma IPO você tinha que assinar um calhamaço de papel mandar para esse filme era bem complicado então a Easy Invest realmente veio para ser uma pioneira nesse movimento digital já enxergando anos no futuro esse trabalho e culminou isso com uma plataforma nova em 2014 que a gente se adequou investiu bastante para conseguir viabilizar que até hoje até peço desculpa fazer um parênteses que minha internet não está lá grandes coisas pode dar uma mocelada aqui então a gente está vivendo essa necessidade de investimento alto em software tecnologia em sistemas para conseguir dar o suporte necessário e não ter nenhum problema quase que impossível não ter nenhum problema mas enfim minimizar ao máximo esses problemas para dar o melhor produto para os nossos clientes a gente também foi a primeira corretora a lançar o app de renda fixa o aplicativo o que também facilita muito hoje em dia cada vez menos computador que a gente é cada vez mais celular mais tablet então mais um investimento mais uma rodada necessária de necessidade de adequação de entender como é que os investidores o slogan lá na Easy é despertar o investidor de cada um de nós dentro de cada um de nós de todo brasileiro então assim como é que é o comportamento dele como é que ele se interessa por isso então isso tudo faz parte de um investimento de um modelo de negócio muito grande muito amplo a gente não tem como a maioria no mercado a gente é autônomo que são os assessores que ligam para uma base de clientes enfim dando todo o auxílio todo o apoio necessário com profissionalismo com alta capacidade para ajudar o investidor a tomar sua decisão para recomendar algum desinvestimento a gente não tem esse modelo de negócio a gente é totalmente digital a gente investe pesado no nosso aplicativo na nossa plataforma no nosso site passa toda a education para o investidor tenta unir ele de todas as informações e ferramentas necessárias para ele ter a autonomia e o conhecimento necessário para escolher o investimento dele obviamente a gente vem sempre se adaptando se desenvolvendo então a gente enxerga a necessidade também de todo o apoio necessário para os investidores poderem ter essa capacidade e aí é pegando um pouco o gancho das apresentações da Silva de vocês que foram excelentes eu aprendi bastante também é sempre importante a gente ficar se atualizando e participando com assuntos novos com experiências a gente já existia dentro da EasyVest a participação antes da área de mercado de capitais ser criada lá na EasyVest a gente sempre como corretora participou desse mercado sempre distribuindo sempre dando ofertando aos nossos clientes os produtos que o mercado de capitais trazia o mercado como um todo trazia a parte de renda fixa padrão renda variável e obviamente as ofertas públicas ali que já diz respeito mais ao mercado de capitais sempre de maneira muito participativa mas não de coordenação então a gente sem participar então a gente foi aprendendo e foi se adaptando às exigências e às necessidades tanto regulatórias quanto da nossa base então por isso como o José falou que a gente já está um pouco na frente do mercado eu concordo justamente por conta disso que a gente já vinha investindo naturalmente nessa questão digital em toda essa necessidade nessa nessa pegada e a gente foi agregando outros produtos serviços que tinham muito a ver então é uma batalha que a gente vem tendo lá dentro de ofertas públicas e de marketing digital como um todo que agora a gente vê uma uma oportunidade muito grande então assim se a gente pode tirar uma dos aprendizados que a gente pode tirar desse momento que a gente vem passando dessa época concurbada é a parte digital e além do aprendizado que a gente tem a necessidade de evoluir mais rapidamente então a gente enxerga assim com uma excelente oportunidade a gente muito bem posicionado a gente muito preparado para se adequar a todo esse caminho tortoso que a gente vai seguir porque assim como é tudo muito novo a própria CVM os órgãos reguladores os participantes do mercado já estão aprendendo então vão ter erros vão ter acertos o mais importante que eu estou enxergando no mercado como vocês bem pontuaram como é tudo muito novo a boa vontade e a flexibilidade para lidar com certas situações que não vão estar previstas você consegue se planejar ao máximo isso a gente vê tanto na parte do mercado financeiro como na parte da educação quem tem filho sabe com essa história de educação à distância e meus filhos particularmente usam o mesmo sistema que a Ciba utilizou que é o Cisco WebEx que para mim é o melhor de todos então eu vejo muita gente reclamar a gente não tem muito problema então assim isso mostra a necessidade de você escolher o melhor produto desenvolver o melhor sistema dar todo o apoio necessário para conseguir passar por esse momento de adaptação rápida que a gente vai passar agora a gente tem que tentar passando acredito que ainda tem alguns meses nessa pegada mais rápida e depois que tudo isso passar acho que ainda vai ser contínuo isso é para mim um desenvolvimento que nunca vai acabar você sempre tem como investir nisso e desenvolver então a necessidade que a gente enxerga ali de investir nisso e estar feliz por essa oportunidade e agora o mercado inteiro olhando para isso os órgãos reguladores inteiros olhando para isso como prioridade vai ajudar muito para acelerar então esse é um pouquinho da história que a gente tem lá dentro que eu achei importante a gente fazer essa introdução aqui para caminhar agora para um pouco dos exemplos práticos que a gente tem passado lá compartilhar um pouquinho das experiências logo que saiu e começou essa história de quarentena de coronavírus a Insevest obviamente como todas as empresas se preparou para ficar 100% home office então a gente já tinha algumas áreas em home office algumas pessoas em home office mas de maneira ampla era uma coisa que a gente já vinha estudando já vinha se preparando então assim isso só fez acelerar hoje a gente está lá 100% digital todo mundo de home office não tem como a gente não estar preparado também para a segunda parte que é quando você vai para ofertas públicas ou assembleias a gente também como na ponta de custodiante e de corretora a gente participa muito ativamente ou vivencia muito ativamente dessa história de assembleia que a Silva bem colocou uma experiência ótima aqui para a gente a gente tem uma base com mais de 500 mil clientes ativos mais de um milhão de contas abertas e mais de 500 mil clientes ativos é muito pulverizado é muita gente participando das ofertas então e muito investidor com produtos CRIs debêntures CRAs fundos e obviamente não teve outra situação que a gente podia passar que foi assembleias que assim essas empresas esses fundos convocam assembleias os nossos investidores muitos deles são detentores do papel a gente tem que sim se posicionar ajudá-los como a gente se propõe a fazer para participar dessas assembleias e a gente começou a vivencer assim na pele já vinha brigando muito por isso porque os nossos investidores são espalhados pelo Brasil inteiro até fora do Brasil então como é que eu vou fazer para o cara vir aqui para São Paulo ou ir para o Rio enfim como é que fica essa logística tem que assinar documento como é que assina manda para lá depois manda então ficava um negócio praticamente inviável e a gente se sentia até assim a gente podia contribuir muito mais para as assembleias a gente como is investe clientes e a gente contribui às vezes a gente tem 20, 30% de uma emissão pulverizada lá na nossa base e a gente não consegue participar a gente que eu digo os nossos clientes a gente não ativamente dessa votação e dessa decisão porque não tinha ainda as ferramentas de desenvolvimento necessárias do mercado e a gente consegue vem conseguindo vinha quer dizer de maneira talvez bem mais bem mais lenta do que agora o apoio necessário interno e externo para começar a adequar isso a declaração do investidor ser qualificado o voto enfim a gente conseguiu fazer a gente participou de umas três assembleias que teve agora duas de fundos imobiliários e uma de debênture que foram 3.500 clientes movimentados ou seja juntando as três ofertas eram mais 3.500 clientes que precisavam ser acessados e de alguma maneira trazê-los para a oferta o fluxo operacional está mais ou menos dado o mercado vem praticando o que? no caso de ativos setipados você pode fazer pelo agente fiduciário ou pela CETIP mesmo pela B3 não passa pelo custodiante que somos nós então a gente às vezes não consegue ter todas as informações referentes à nossa base que a gente gostaria de ter mas a gente está sempre comunicação a gente pede para nos copiar e quando você vai para a assembleia que precisam passar pela gente a gente tem mais acesso e mais controle mas no fim dos ovos a conclusão ainda é a mesma a adesão tem sido muito baixa ainda e olha que eu estou falando até de volta à distância acho que tem duas etapas importantes para separar aqui uma coisa é a assembleia digital a transmissão digital que acho que talvez tem que ter mais acho não com certeza muito mais investimento no próprio sistema no software que vai transmitir enfim com essa história de internet boa não até os investidores têm acesso a uma internet boa que isso o investimento é muito mais alto e acho que ainda tem um caminho talvez mais complexo a trilhar do que o volta à distância volta à distância a gente o assunto está dado você tem a ata o cliente vai receber todos os documentos pertinentes e a assembleia vai olhar e vai poder votar à distância como é que é feito o e-mail ele obviamente tem que passar pela etapa que foi mencionada pela CIVA pelo BPCO de mandar os documentos comprovar que você você mesmo que esse talvez seja o grande ponto do virtual você ter que você conseguir provar que você que está votando lá participando do volta à distância e depois você vai ter a leita do documento e vai poder mandar um e-mail dizendo em função do assunto meu voto é esse você tem os direcionamentos lá mesmo assim a adesão ainda é muito baixa o que nos mostra que primeiro a gente tem que continuar investindo continuar divulgando isso de uma maneira mais simples e mais direta para o investidor poder participar para ir até um trabalho mais interno para dar o conforto para ele o apoio necessário para ele tomar o melhor entender o que está acontecendo porque quando você tem volta à distância não tem a transmissão você tem a questão do entendimento da situação você não tem alguém apresentando o que está sendo votado então acho que isso também acaba deixando mais esse uso às vezes quando você tem a apresentação facilita mas às vezes nem sempre ele entende porque são assuntos mais complexos então a gente cada vez mais está se posicionando internamente para desenvolver esse atendimento mais especializado aos nossos investidores e aí essa foi um pouco da experiência do que a gente passou teve uma adesão eu estou vendo os investidores também interessados em participar mais em ter essa facilidade de não ter que ter presencial e aí a questão da assinatura do boletim ainda é assinar tira uma foto e manda depois manda ver a física quer dizer na ponta do investidor eu acho que a gente está um pouco mais distante e aí pegando um pouco o gancho na ponta do mercado mesmo dos participantes do mercado acho que talvez os institucionais as grandes empresas já tem as ferramentas necessárias pelo menos algumas delas para fazer assinatura as certificações e o software para assinar por exemplo você tem o software que assina digitalmente você vai lá faz assinatura e você tem o equivalente ao reconhecimento de firma que são as certificações os certificados então você junto os dois você tem um documento assinado digitalmente que comprova que você autentica a sua assinatura o reconhecimento de firma então isso está mais fácil está sendo desafeito está graças a Deus funcionando bem nesse mercado os investidores não ainda tem a necessidade de tirar foto mandar então acho que tem uma outra etapa lá na frente que seria sim também dar a ferramenta digital necessária para não ter necessidade ainda da assinatura física isso acho que a gente também já está bem avançado nesse investimento para conseguir se posicionar também de maneira no mercado o mais rápido possível para dar isso ao investidor e aí nessa linha a gente viu as ofertas do mercado de capital no primeiro momento parando quando a gente viu essa história do coronavírus foi até um baque grande a gente eu particularmente fiquei muito esse uso como é que isso ia acontecer porque parou tudo suspenderam oferta operações assim foi assim umas duas semanas de inércia total mas a surpresa boa foi que na sequência começou o que nos mostrou que assim a demanda a vontade ainda existe do mercado está lá latente está querendo fazer então logo na sequência dessas duas semanas começou a vir um monte de oportunidade as ofertas de fundos e crise debêntos voltando a pauta aí então já acho que talvez com a segurança das certificações dos softwares necessários para isso a própria CVM tem se mostrado flexível em alguns aspectos de assembleia tudo bem eu aceito essa certificação aqui ela fala lá se você tiver a gente conseguiu participar das ofertas a gente está em cinco ofertas no total que o mercado voltou agora que a gente usou essa assinatura digital com certificação para poder aderir a oferta como coordenador a gente ainda não participou de nenhuma quer dizer a gente tem lá as alterações para sair do nosso lado mas a gente está ainda mais graças a Deus tem um cronograma mais tranquilo a gente está esperando o mercado se posicionar melhor acho que o grande desafio é a volatilidade então a gente está esperando um pouco para ter a melhor janela de oferta mas já tem cinco no mercado que a gente está participando que a gente usou esse veículo foi muito bem ainda tem a questão de desenvolvimento de enfim tem empresa que não tem a certificação então ainda tem um caso assina manda a foto e depois quando acabar tudo isso você manda reconhecer firme no cartório e me encaminha é uma preocupação que ele tem com a CVM que talvez o assessor seu advogado jurídico dele interno seja mais conservador falou assim não ainda assim a gente vai querer a assinatura física reconhecida de firme para a gente ter aqui cada CVM peça um pouco da insegurança que o mercado tem com a CVM que a CVM ela muda o tempo todo as legislações vem se adaptando mas ainda assim gera muita insegurança no mercado isso que eu estou fazendo é suficiente bom não sei tem gente que prefere vamos fazer essa outra forma caso precise eu ter aqui mas a grande maioria do mercado já tem usado essas certificações e eu acho que isso vai só facilitar porque era sempre um pouco do que eu contei quando a gente tinha que participar de um IPO como investidor a quantidade de documento que a gente tinha que assinar para se cadastrar na corretora poder negociar a gente vinha também tendo que assinar prospectos enfim contratos de distribuição vários contratos tem um sign esse famoso sign que você fica o dia inteiro assinando documento nas ofertas com essa história de digital acho que a gente consegue otimizar muito mais e deixar o negócio muito mais fluido para a gente poder desenvolver o mercado então a gente acredita que só vai melhorar e acho que o grande desafio aqui para a gente lá mais talvez do que ter as ferramentas necessárias que isso a gente como eu falei a gente tem vem desenvolvendo é o modelo de distribuição é como a gente acessa os nossos investidores a melhor forma de acessá-los nesse formato digital então a gente pensa como assim quando a gente tem um assessor quando a gente tem a reunião presencial enfim um contato mais próximo você passa as informações você tem um modelo específico sempre funcionou a gente no digital a gente não fala com cada um dos investidores a gente tem que fazer uma maneira que eu me comunique com ele com todos eles uma base de mais de um milhão de clientes que a gente acessa para apresentar os produtos explicar enfim de novo fazer funcionar então a gente nas ofertas públicas que a gente coordenou cada oferta assim na média a gente tem oferta que a gente já colocou 1.500 CPF numa única oferta a gente tem uma popularização muito grande o que que isso nos obriga a ter um pós-venda muito bom a gente sempre está procurando cada vez mais se posicionar no pós-venda é uma preocupação grande porque assim com 1.500 CPF eu tenho 1.500 potenciais problemas ou potenciais impactos que eu tenho que exercer eu tenho que utilizar para dar os auxílios para eles então isso também tem o começo meio fim o começo as ferramentas necessárias para assinar que é o que eu falei um pouco o meio que é a publicidade que a gente precisa e aí nisso a CVM ainda também está se adequando porque o que existe de regulação de legislação é marketing físico o que eu quero dizer físico é apresentação o roadshow que é a apresentação física apresentação é material um pós-reponte que mostra a oferta tem a apresentação física que a gente chama de roadshow é quando a gente vai falar para alguns investidores e tem também a parte final que é o que eu falei que é o fim que é a liquidação e o pós-venda o atendimento ao cliente então a gente a gente tem conseguido em cada oferta se preparar muito bem ter bons resultados os investidores estão interessados e a gente está junto com o mercado nessa empreitada para conseguir cada vez mais se desenvolver dar o auxílio necessário e enfim e saber a parte digital trabalhar junto com os melhores assessores do mercado os participantes para a gente ter um produto que seja vendável de maneira digital a gente tem conseguido ou seja tem que ter as informações como é que eu faço uma landing page uma apresentação focada os vídeos enfim mídias digitais que assim isso não está escrito na legislação isso não tem para cada item desse Instagram você pode fazer isso LinkedIn você pode fazer aquilo vídeo você pode fazer isso ou outro enfim qualquer outro banner qualquer outro produto peça digital que se usa não tem uma relação específica então o que pode o que não pode o limite disso a gente testa a gente testa e trabalha isso em cada operação em cada oferta e temos tido grande sucesso junto com a CVM quer dizer a gente não tem tido questionamento deles nenhum em relação a parte publicitária foi uma surpresa boa eu para ser bem sincero achei que eu fosse ter mais necessidade de explicação de rodadas para a CVM para defender o nosso ponto de vista não estamos precisando ter tem sido muito tranquila acho que até por conta que a gente traz a operação no caso da BSO aqui também que nos dá essa segurança não é uma ciência exata não tem como ser então a gente vai de novo no limite pode isso pode aquilo mas isso é material publicitário eu botar um cartãozinho lá no site que joga para a lei do IP disso aqui eu tenho que aprovar na CVM então assim tem uma série de coisas que a gente se preocupa só para exemplificar aqui para eu poder ter a certeza que o investidor final está bem atendido bem preparado e com as ferramentas necessárias para tomar a melhor decisão então assim tem muito mais coisa para falar para cada etapa dessas as reuniões são piores que a gente fica lá falando sobre material publicitário o que pode o que não pode qual o melhor modelo de comunicação o marketing nosso também é muito ativo e aí eu fico aqui podendo falar bastante mas acho que agora acho que eu prefiro passar a palavra de volta para vocês ouvir um pouquinho se alguém tiver alguma dúvida e agradecer mais uma vez por poder colocar um pouquinho dessa experiência das minhas das nossas vamos dizer assim visões sobre como vai ser daqui para frente obrigado José obrigado Eric obrigado Amanda todos vocês aí do VBSO por me convidarem parabéns pelo painel para essa série de web que você vem fazendo e estou aqui mais uma vez à disposição para todos os participantes para quem tiver uma dúvida também na LinkedIn e-mail enfim espero que eu possa ter contribuído bastante com vocês aí cara a gente que agradece super enriquecedora também a tua intervenção acho que foi muito bacana a gente poder ter essa visão do lado de quem efetivamente faz a distribuição que já está enfrentando esses desafios que agora enfrentando por opção os desafios que o mercado todo agora enfrenta por obrigação a gente não teve mais perguntas aqui no chat a gente teve algumas intervenções pontuais que a gente já respondeu pelo próprio chat mas tem um ponto aqui Ricardo que eu acho que você pode contribuir que foi uma dúvida do Stefan também Stefan Kreiser sobre a interface do distribuidor com o investidor para a assembleia de cotista de fundo por conta e ordem que tipo de desafio você enxerga nesse tipo de interação quando o distribuidor atua num modelo por conta e ordem quer dizer não tem a transparência do cotista necessariamente para o administrador e a gente tenha essas demandas de assembleia de cotista é algo que faz parte do seu dia a dia? Sim foi o que eu mencionei anteriormente que a gente tem tido mais no caso de produtos que a gente chama de setipados o investidor pode responder diretamente para o agente fiduciário ou para a companhia emissora independente de quem convocou a assembleia e obviamente no nosso modelo de negócios tem visto que eu poderia nem saber pensa num cenário que foi publicado a convocação da assembleia o investidor recebeu e a gente não fez nada vamos dizer assim que a gente não participou em nenhum momento da comunicação vai ter todo o trâmite e eles vão fazer a votação eventualmente a gente vai saber a gente pelo nosso modelo do pós-venda até que eu também mencionei que é importante a gente sempre está atento para isso então a gente nessas mesmo sendo setipado a gente intervém em bom sentido ou seja nos colocando intermediando a comunicação então a gente recebe olha entende analisa o edital a convocação enfim manda a comunicação para o cliente de e-mail enfim informando direitinho e nos coloca à disposição para ajudar pedindo sempre para copiar a gente nesse outro formato do ponto de ordem como não tem essa comunicação direta com o convocante da assembleia quem convoca a assembleia aí sim a gente tem a necessidade de mais ainda de estar perto do nosso investidor do nosso cliente mais uma vez o pós-venda se torna fundamental e sim a gente já tem uma plataforma e um modelo de negócio que nos permite dar esse auxílio para eles mas sim é uma coisa que a gente vai que vem desenvolvendo e vem investindo pesado e até existe um squad de mercado de capitais lá dentro da ISE que a gente chama que é um grupo de trabalho focado no desenvolvimento tecnológico para a área de mercado de capitais falando isso a grosso modo uma equipe enfim extremamente capacitada estou muito feliz quem está no front desse squad lá dentro da ISE que vem trabalhando assim loucamente ainda mais com essa necessidade toda isso veio antes da quarentena é um projeto do ano passado final do ano passado começou esse ano no começo desse ano e agora já vinha tendo uma evolução forte enfim com essa história toda acelerou ainda mais então eles estão tendo um trabalho muito grande estão fazendo um trabalho muito legal justamente focada nessa solução vamos dizer assim digital o que é isso? é todo o arcabouço de desenvolvimento de sistema de aplicativo inteligência por trás para poder dar esse auxílio para facilitar o cliente eu posso entrar então agora na plataforma no aplicativo e direto lá fazer minha assinatura ou dar minha votação ou tirar minhas dúvidas enfim fazer toda a interface de maneira digital do que ficar ligando conversando explicando entendeu fazer um negócio mais moroso até porque às vezes você tem que assinar como é que vai ser firme no cartório que está fechado como é que é uma ideia? então eu tenho uma coisa virtual uma certificação virtual ali para eu ter todo o processo para eu ter certeza que foi ele que votou e aí eu junto tudo faço junto um documento único um negócio único e mando lá para a Assembleia para o organizador para o responsável da Assembleia que está aqui o exposição dos meus clientes que eu vendi em cada conteúdo então foi até bem pontuado para eu poder mencionar essa história dos quadros que existe especificamente para isso temos total necessidade e prioridade de desenvolvimento dessa parte só que isso é um trabalho a gente que está mais no mercado mais na estruturação eu particularmente não tinha tanta noção do trabalho que é esse squad você acha que é muito mais simples e rápido para fazer do que realmente é você tem uma série de etapas você tem uma série de impactos você tem uma série porque assim você faz um negócio pesado você atrapalha o site da Easy inteiro todas as outras áreas então é um negócio que é muito mais trabalhoso do que muita gente pode imaginar então aproveito aqui para agradecer também aos quadros as pessoas que estão tocando isso lá dentro da Easy que isso para mim é questão de sobrevivência e de posicionamento no mercado então a Easy de novo está investindo alto os acionistas os executivos e a Adfant também que é acionista lá da Easy perceberam isso e priorizaram esse squad então aproveito até para falar que a Easy está muito bem nesse momento de quarentena assim do mercado ou seja a gente estava preparado então a gente não teve praticamente nenhum impacto negativo em termos operacionais muito pelo contrário tem coisas que estão melhores do que antes até o que mostra toda a nossa preparação que a Easy tem então assim vamos continuar investindo vamos continuar desenvolvendo mas existem as ferramentas existe a vontade e existe acho que todo o interesse dos reguladores dos participantes para melhorar isso maravilha bom pessoal gostaria de agradecer novamente a Ricardo Zé Roberto Amanda Silvia que já deixou aqui o webinar encerrar aqui agradecendo a participação de todos como o Eric já tem todo dia 16 de junho a gente tem um novo encontro para falar sobre títulos estruturais duplicata eletrônica e como isso vai impactar o mercado de securitização no Brasil então espero todos lá agradeço a presença de todos e um bom dia muito obrigado parabéns de novo pelo evento bom dia a todos obrigado pessoal um bom dia a todos